Eu, você e ela, todo mundo Eu, você e eu, você e ela, todo mundo Eu, você e ela, todo mundo E tá, 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 fazendo movimento Tá, 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 fazendo movimento Vem, do lado, do outro, pra cima, mexendo Mamolengo, mamolengo, mamolengo Fernando Brito, personal Dizem Bateia Mamolengo, mamolengo, mamolengo Mamolengo, olha pro lado E o outro, pra cima, pra cima Mamolengo, mamolengo, mamolengo Mamolengo, pro lado, doutor Kleber O melhor dos melhores The Hall, a casa dos espetáculos Aê, Maurício!